Olá amigos do blog Consoles em geral, vou fazer um vídeo hoje de mais uma das encomendas minhas, vou fazer um unboxing aqui, vou abrir aqui para vocês verem, vou colocar o jogo, eu já coloquei o nome no Youtube de qual que era o nome do jogo que eu tinha encomendado, deixa eu abrir aqui, só bater na câmera aqui, comprei dessa vez na loja Saraiva, o único lugar que eu achei nesse jogo, eles podem ver que eles lacram bem mesmo os jogos, bem eu acho, bem até demais eu acho que eles lacram, deixa eu tentar abrir aqui, se você não tiver uma faca, vai ser meio difícil de conseguir abrir, consegui aqui, podem ver o jeito que ele, que é a caixa dele, tem mais nada aqui, vou pegar fora essa caixa aqui, continuando aqui, deixa eu só fechar a porta aqui do meu quarto, tem aqui o certificado, garantido e tudo está aqui, está aqui, o nome do jogo, para usar com o movie, um jogo de luta para usar o movie, vamos abrir aqui do lado, vou tentar abrir aqui, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, jogar fora, está aqui, vamos ver que a capinha daquela, dessas capinhas é mais enjoadinha um pouco, olha que legal que é, o CD aqui, tem um plano de fundo aqui com uma mão, o jogo é de luta, né, o jogo ele é exclusivo da Sony, por isso que dá para usar o movie, manual, manual bem grosso, bem detalhado, só que infelizmente ele é em preto e branco manual, né, tem bastante páginas aqui mesmo, olha só aqui, propaganda do LittleBigPlanet 2, do Skly e do Gran Turismo 5, propaganda, propaganda de alguns outros jogos, tipo Mag, Shot, Sport Champions, Kung Fu Reader, um jogo de boliche aqui também, bem legal isso, o jogo ele roda em até 720p, requer 1.5 GB na memória do HD, até 2 jogadores online, de 1 a 2 jogadores no modo single player, controle por movimento, pode ver que está tudo escrito em português aqui, cria o seu lutador, vá para o, vá para o ginásio, várias outras coisas aqui, o jogo acho que parece ser legal, né, tem várias coisas aqui, aqui sem juiz, sem regras e sem saída, está escrito aqui em cima, bem legal, agora tem que descobrir se o jogo é tão bom quanto parece ser na capa, né, porque as vezes a gente compra um jogo e não sabe, aqui não recomendo para menores de 18 anos, produto em inglês, manual em português, mas na verdade o jogo ele é em português, não é o nosso, é o português de Portugal, isso depende da configuração que está o seu videogame, pelo menos a demo era assim, né, do que eu joguei na demo. Bem pessoal, acho que é isso mesmo que eu tenho que mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo comentado aqui no blog, consolesengiral.blogspot.com, e é isso, fui galera!